...entraram no barco e tomaram a direção, a Bíblia nos conta uma história que de repente começou uma ventania, um vento forte, uma tempestade terrível, porém, os discípulos sabiam de uma coisa, o vento está forte, mas Jesus está no barco, a tempestade quer não sucumbir, mas Jesus está no barco, porém, antes de tentar, antes de chamar por Cristo, a Bíblia fala que eles acordaram quando tudo estava se perdendo, ou seja, quando o barco estava quase afundando, eles lembraram, olha, vamos chamar por Jesus, os discípulos não cometeram nenhum erro, mas talvez, eles esperaram demais para chamar Jesus, a Bíblia fala que eles quase estavam se afundando, e eles falavam, mestre, desperta, porque estamos afundando, e a Bíblia fala que Jesus levantou, acalmeou o vento, acalmeou a tempestade, e tudo ficou calmo novamente, mas o interessante nesse texto, que Jesus faz uma pergunta para os discípulos, talvez, essa pergunta nos cabe várias interpretações, Jesus faz uma pergunta, fala, olha, onde está a vossa fé? Aonde está a sua fé? Talvez a fé deles estava no conhecimento deles, a esperança deles estava na experiência de navegar, talvez a nossa fé está na mudança de governo, talvez a nossa fé está nos médicos, talvez a nossa fé está no terreiro, talvez a nossa fé está jogada por aí, eu quero trazer a mesma pergunta para você nesta manhã, Jesus está no barco, ele está vendo o que está balançando, e ele pergunta para você, ei mulher, aonde está a sua fé? eu estou aqui, quando Jesus fala, eu estou aqui, ele está dizendo, olha, a tempestade vem, o vento vem, mas eu vou mandar parar, eu vou parar essa tempestade, essa luta, essa ventania que você está enfrentando vai passar, essa prova vai passar, essa depressão vai passar, essa enfermidade vai passar, porque eu estou no barco, e quando Jesus está no barco meu irmão, ainda que parece que vamos perecer, ainda que parece que vamos perder, ainda que parece que vamos morrer, porque o vento às vezes é forte demais, às vezes nós até pedimos, Senhor, me tira daqui porque eu não aguento mais, talvez você que ouve a minha palavra nesta manhã, a palavra do Senhor que está sendo ministrada, talvez você se identifica com essa palavra para dizer, pastor, o vento está soprando na minha casa, o vento soprou, o vento soprou no meu casamento, o vento soprou na minha saúde, mas pastor, Jesus está no barco, tá? então mostra para mim que ele está no barco, você precisa vir aos pés de Jesus, Jesus quer se revelar para você, Jesus não te fez para viver uma vida de sofrimento, mas Jesus não te fez para viver uma vida de sofrimento, Jesus ele pode, ele muda a história, Jesus ele muda caminhos, e eu estou aqui nesta manhã para pregoar esta palavra, primeira palavra é o amor de Cristo nos constrange, o que é constrangimento? é vergonha, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, olha, julgando-nos assim, se Cristo morreu por nós, eu sinto vergonha desse amor, porque eu não mereço esse amor, se a gente for olhar a Bíblia em João 3,16, que todos nós conhecemos, aí ele fala assim, que Deus amor, de tal maneira, que Deus seu Filho no gênito, para que nós não perecêssemos, mas para que nós encontrássemos a vida eterna, agora a gente vê Jesus no barco, o vento balançando, soprando, os discípulos tentando resolver com as próprias mãos, talvez você está tentando resolver o seu problema com as próprias mãos, meu irmão, talvez você está tentando resolver do seu jeito, talvez você está tomando uma decisão, não, eu vou resolver isso, eu vou consertar isso, mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar no teu barco, deixa Jesus conduzir a tua família, deixa Jesus conduzir o teu casamento, deixa Jesus conduzir a tua saúde, deixa Jesus cuidar da tua casa, se você entender essa palavra, você vai ver que Jesus se encontra não somente no barco, mas Jesus quer entrar também no seu coração nessa manhã, quantos de nós estão dispostos a abrir o nosso coração para Cristo, nós estamos aqui no nome de Jesus, para lhes transmitir esta palavra, qual é a palavra pastor? O seu barco não vai afundar, a sua casa não vai afundar, a sua família não vai afundar, o seu casamento não vai afundar, a sua vida não vai afundar, porque Jesus vai adentrar na sua vida nessa manhã, porque Jesus vai entrar na sua casa nesse momento, se você crer, nós iremos orar nesse momento, nós vamos terminar esse culto, mas eu não posso terminar esse culto sem orar por você, sem orar pela sua casa, e dizer para você, Jesus está aqui, o barco está aí, o barco está balançando, meu irmão, o barco está balançando, filho, às vezes fala, Jesus, agora vai, agora vai, eu vou mesmo, vai não, porque nós estamos aqui no nome de Jesus, e é no nome do Senhor Jesus, que ele transmita esta palavra, para dizer para você, ainda há esperança para você, moça, seu filho, uma benção na vida, na sua vida, é uma benção, ainda há esperança, o senhor, ainda Jesus está no barco, irmã, Jesus está no barco, fica tranquila, está balançando, o vento está forte, mas ele continua no barco, Jesus ainda continua na direção, Deus não perdeu a direção, ele vai cessar essa tempestade, o vento vai passar, ele cessa o vento, o apóstolo Paulo, ele fala com autoridade, quando ele diz, olha, o amor de Cristo nos constrange, que amor maravilhoso, quem aqui é capaz de amar da forma que Jesus amou, quem de nós aqui é capaz de fazer o que Jesus fez, quem de nós aqui é capaz de entregar a vida, para que o outro possa viver no nosso lugar, um estranho, e quem de nós aqui é capaz de acalmar uma tempestade, Jesus acalma a tempestade, e ele quer acalmar esse vento que a sua vida se encontra nessa manhã, nós vamos orar o senhor, vai cantar, eu vou orar nessa manhã, se você quiser chegar até aqui, eu estou aqui com a igreja do senhor, se tem alguém que nos ouve nessa manhã, que não se encontra aqui, os moradores que nos cedeu esse espaço aqui, tão gentilmente, eu quero orar pela vida de vocês, e dizer para vocês que Jesus se encontra no barco, moça, vem aqui pertinho, não tem vergonha não, a gente está aqui no nome do senhor, não tem problema, Jesus está aqui, aonde Jesus se encontra, tem que haver, não pode haver, quero convidar os demais moradores, se quiserem, vem orar, vem receber essa oração, as crianças, eu quero orar por vocês, essa criança linda que está aqui, olha, Jesus tem uma grande obra a fazer na tua vida, moça, isso nem é benção na tua vida, entrega a tua vida ao senhor, confia nele, e o resto eu o fará na tua vida, amém, essa palavra que eu deixo para vocês aqui nessa manhã, e dizer para esta família, para o pessoal que nos ouve, olha, vocês não estão sozinhos, Jesus está no barco, mas pastor, a minha vida, meu filho está do jeito que está, não tem problema, no momento certo, Jesus vai encontrar o seu filho, no momento certo, Jesus vai encontrar a sua filha, talvez o pastor, meu filho está nas drogas, pastor, não tem problema, Jesus liberta, Jesus cura, um dia Jesus me tirou também das drogas, um dia Jesus restaurou meu casamento, um dia Jesus me encontrou, aquilo que estava perdido, Jesus sarou, e eu hoje eu sou um servo de Deus, e eu estou aqui para transmitir essa palavra, vamos orar por essas pessoas, por todas essas famílias que nos ouvem, aqueles que estão no portão da sua casa, aquele que está descansando, olha, Jesus tem uma palavra gloriosa para vocês também, eu quero deixar um convite aqui também, nós estamos ali na igreja Assembleia de Deus em Vale das Virtudes, né, lá no América, na rua jornalista José de Assis, se você querer assistir um culto hoje, eu faço questão de vir te buscar, eu faço questão, você já vem, então tá bom, se alguém falar, pastor, eu mando uma Kombi, se a Kombi não couber, eu mando um ônibus, se eu falo, pastor, é muita gente que não vai, pastor, a gente vai, eu peço a Kombi para vir, se a Kombi não couber, eu mando um ônibus, se eu não arrumar um ônibus, nós colocamos um monte de carro à disposição de vocês aqui, moça, moça, você que está passando aqui, olha aqui, Aline, Jesus te ama, filha, Jesus te levar você para a igreja, nós vamos levar você para a igreja, nós estamos aqui para bem dizer o nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos orar, oramos, com Deus e Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar esta família, esta casa nas tuas mãos, ó Deus, eu coloco esta criancinha nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-la grandiosamente, que ele possa crescer e ser um servo de Deus na tua presença, coloca a mãezinha dele também nas tuas mãos, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-la esta jovem grandiosamente, ó Pai, ó Deus, que o Senhor venha dar livramento, Deus, que o Senhor venha conceder vitória para ela, ó Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, coloca esta senhora também, eu quero apresentar ela nas tuas mãos neste momento, ó Deus, ó Deus Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar bênçãos, aqueles, ó Deus, que nos ouvem, que estão aqui de coração aberto, que o Senhor possa visitar cada família aqui representada, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos que nos ouvem neste momento, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida deles, ó Pai, que aquele que se encontra desempregado, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para ele, ó Deus, aquele que precisa do recurso da medicina, que o Senhor venha abrir, Senhor, para ele, o recurso da medicina, mas Deus, eu coloco esta família, eu coloco esse bairro, eu coloco essa rua nas tuas mãos, derrama a tua glória, manifesta teu poder nesta vila, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos que nos ouvem, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus, em nome de Jesus. Se quiser assistir o culto, vai ser um prazer, vai ser um prazer a todos vocês.